Seu amigo foi assim E eu já pensei no programa pra gente sair Sem marido Entre sobre ti e outro beijo na mão E eu no seu coração Já tem mais entrada de uma arma de medo E eu quero ver com você Quando a noite chegar a gente vai A algum lugar Mas para o desejo de se amar Felicidade outra vez volta A sorrir E a que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não regrimam Quero é ter você E quando a noite chegar A gente vai Aquele lugar Felicidade outra vez Volta a sorrir E a que vai dormir na sua amiga Eu quero ter você Pra mim Aqui assim Pra mim eu vou Pra mim Eu quero ter você Alô amor Tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma comusão Mas eu preciso tanto te falar Depois nasceria Depois nasceria Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Seu amor Eu me rezo a você Pois estou te amando Você deixa em mim uma saudade Seu jeito de fazer paixão Você fez para mim a loucura No meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Vem podendo me encontrar Eu vou louco pra te amarrar Vem podendo me encontrar Alô amor Alô amor de Torrinha Levanta a mão quem não é daqui de Torrinha, por favor Caramba Pessoal de Brotas tá aí hoje? Tem outra cidade maior aqui perto, né, Inô? Hã? E cadê a chama? Torrinha Eu não entendo Hã? Hã? São Pedro Pessoal de Brotas tá aí Pois que você foi embora Sou de tão Eu tô tão bom a volta E não me deixa mais Já tem vez aí Beber que eu não vou seguir Já não tenho paz Até no meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaz Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te acercer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te acercer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida É minha vida E a minha vida Fica aí 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 Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito.